Você tem que tomar um litrão de água pra descer aquele negócio Olá pessoal, está começando mais um Colado na Cozinha E hoje eu trago pra você uma dica como cozinhar ovo E não ter aquela gema seca que entala na garganta Você tem que tomar um litrão de água pra descer aquele negócio Vai ficar com aquela geminha macia, toda amarelinha, gostosinha, suculenta Só de imaginar, já dá vontade de cozinhar uns 10 aqui Com o tempo perfeito você vai conseguir essa gema douradinha Eu vou te mostrar aqui no canal como você vai fazer isso Uma panelinha, enche de água até cobrir Cobriu, colocamos no fogo Quando começar a borbulhar, conta exatamente no relógio 5 minutos A partir desse momento já pode começar a contar 5 minutinhos Depois de 5 minutos Fira do fogo Despeja a água quente aí Coloca a água fria Uma quantia pra você não queimar não Agora vamos checar Depois de 5 minutos Com a água fervendo Vamos dar uma olhadinha como que a nossa geminha ficou Nossa, que difícil descascar Vou cortar assim Ó, esse era o resultado Tá vendo? Ficou um pouquinho mais cozidinha aqui Mas não tá totalmente Tá vendo? Ela tá mais suculenta Cortar aqui Ó como ela fica Tá vendo? Esse é o tempo Bom, tem gente que não gosta assim, né? Gosta ela bem seca Mas esse é o tempo ideal no meu ponto de vista Se você gostou desse vídeo Deixa o seu like Se inscreve no canal Compartilha com seus amigos E não se esquece de ativar o sininho Eu vou ficando por aqui E até a próxima pessoal Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho